E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E pra começar 2024, já vamos com mais uma lista, vamos começar com top 10 jogos de construção de baralho, o famoso deck building. Pra quem é novo por aqui, eu já fiz um vídeo desse lá atrás, não me lembro o ano agora, se foi 2018 ou 2019, onde eu falei que foi dos meus 10 jogos preferidos desse tipo de mecânica. Agora é uma lista não nova, mas com 10 jogos que eu gosto hoje em dia. Vai ter jogo lá de trás que saiu, vai ter jogo que vai continuar, vai mudar de posição, enfim. Nesse momento, em 2024, em janeiro de 2024, esses são os meus 10 jogos preferidos da mecânica de deck building. E se você não sabe o que é deck building, construção de baralho, é uma mecânica onde você vai estar sempre comprando cartas, terão cartas disponíveis na mesa pra você incrementar o seu deck e melhorar as suas ações. Hoje nós temos variantes desse tipo de mecânica, que é o pool building, onde você bota coisinhas dentro de um saco, sorteia e por aí vai. Eu não tô misturando isso, tô falando só de carta. Só de um jogo que usa a carta como mecânica, ou seja, essas cartas aqui, aqui eu tô com carta do Clank e do Dune Imperium, que você vai ter um jogo, vai ter um deck básico, né, um deck inicial, onde você vai comprar novas cartas pra otimizar suas ações. Então é sobre esses jogos que eu vou falar hoje aqui no canal. Mas antes de começar a falar dos jogos, eu quero te lembrar o seguinte. Existe uma maneira de você apoiar a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link pro Live Pits, pra você poder ir lá e escolher um dos planos que tem disponível pra ajudar a gente. E agora tem tanto o plano mensal, que todo mundo já conhecia, que tinha lá atrás no PicPay, mas você pode fazer o plano trimestral, semestral e anual com desconto. Então você já fortalece o Aftermath num período maior, já participa dos sorteios que eu faço aqui no canal, do grupo exclusivo no WhatsApp, e fortalece a gente aí, né, nessa criação de conteúdo, nesse árduo ofício de criador de conteúdo já estabelecido no Brasil. Então vai na descrição do vídeo, clica no link do Live Pits, se cogita aí fortalecer a gente. E eu também quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Alquimistas dos Jogos, essa longe online, onde tem uma variedade absurda de jogos de tabuleiro, e que se você for da cidade do Rio de Janeiro, se dê a mole e entrega no mesmo dia, dependendo do horário que você pedir. E eu também quero agradecer a Gurula 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo, pra tacar naquele meeple feio, ele ficar bonitão nas fotos que você tirar, pra botar nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o top 10, jogos de construção de baralho. Então pra começar a lista, na décima colocação, Blood Ball Team Manager. Sou muito fã de futebol americano, sou muito fã de Blood Ball, joguei o físico, jogo o digital, e gosto muito dessa versão de card game, que tá esgotada, out of print. Quem tem, tem, quem não tem, vai pagar caro pra ter. Por quê? A Games Workshop brigou com a Fantasy Flight, então a Fantasy Flight não tem mais os direitos, não brigou, né? Acabou a concessão de uso, então a Fantasy Flight não tá mais fazendo jogos baseados na Games Workshop. Porém, a Games Workshop tá lançando jogos de tabuleiros novos. Então existe a esperança do Blood Ball Team Manager vir pela Games Workshop, e não mais pela Fantasy Flight. Pra quem não conhece o jogo, tem review no canal, mas eu já adianto aqui. É um futebol americano, de fantasia medieval, anão contra o humano, contra o morto-vivo, contra a troll, contra a porrada estanca. E a mecânica de deck building é que você vai contratando novos jogadores para o seu deck, pra você poder disputar as partidas e os campeonatos que acontecem em cada rodada. Então o deck building dele é muito importante, e que é uma maneira, não é só o deck building da sua mão com novos jogadores, como eu falei aqui. Você também vai melhorando as estatísticas do seu time, os poderes do seu time, que também rola um deck buildingzinho ali. Quando você ganha um prêmio por uma vitória de partida ou de campeonato, você pode comprar novos upgrades para o time ou de infraestrutura de técnico, de torcida. Isso é muito bacana. São vários deck buildings num deck building só. Eu sou maluco, jogo sempre de anão, quem já comprou o canal há algum tempo, até especificamente durante a pandemia, eu joguei muito Blood Ball 2 digital, já tenho 3, estou a fim de comprar, talvez até faça umas lives sobre. Mas eu sou muito fã do cenário, muito fã da mecânica, você vai jogando ali 5 rodadas, aí no final tem o Blood Ball Ball, o Super Ball do Blood Ball, onde todo mundo vai brigar ali e no final ganha quem conseguiu atrair mais fãs. Tem um marcadorzinho que você vai marcando fãs, quantos fãs você conseguiu durante as suas partidas. Sou apaixonado, gosto muito. Na única colocação, as ruínas perdidas de Arnak. Ao contrário da maioria dos jogos de deck building, onde você compra muitas cartas por turno, onde a definição da sua rodada é comprar cartas para alimentar o seu deck inicial, no Ruínas Perdidas de Arnak, você tem que ser muito cirúrgico na hora de pegar novas cartas, porque não é uma ação que acontece toda hora. O foco do jogo é você ir explorando ali e pegar cartas que otimizem essa sua exploração. Só que você não vai sair comprando muito. Tem que ficar ligado nessa otimização. E por que eu gosto? A temática do jogo é muito bacana, de exploração. O brinde que ele te dá por você explorar, descobrir os monstros, brigar com os monstros, ganhar os prêmios, eu acho sensacional. Tem duas versões de tabuleiro, já tem uma expansão lançada na gringa, mas que não veio para o Brasil, que torna o jogo assimétrico. E eu fico naquela esperança de que quando sai essa expansão, o Arnak entre também na minha lista de 10 jogos assimétricos preferidos. Então se você gosta de jogo de exploração com essa temática de explorar a ilha, brigar contra monstros, fazer um deck build suave, vai conhecer o Arnak que é só sucesso. Na oitava colocação, Cosmos. jogo nacional da melhor qualidade, só sucesso, aonde você é um planeta que tem que se tornar o melhor planeta possível dentro de um sistema solar. Então você disputa com outros jogadores para ser esse melhor planeta. e o desenvolvimento do seu planeta é através das cartas que você vai fazer um deck building, que você vai ter poder novo, que você vai jogar cartinha e vai melhorando ele. Gosto muito. Se você não conhece, é um jogo que eu sorteei no final do ano, inclusive ainda não embalei para mandar para o sorteado, preciso fazer isso essa semana sem falta. E é um jogo nacional todo em português, passou batido por muita gente, teve promoção dele no Diversão Offline e ele não esgotou, isso para mim foi um absurdo. Para mim, hoje, ele é um dos melhores, ele é o melhor, porque ele é o top 1 jogo nacional e eu não vejo muita gente dando moral para isso. Preste atenção nele, Cosmos tem uma temática irada, com uma mecânica muito bem ajustada e um deck build de qualidade. Na sétima colocação, Sky Mines. Reimplementação do Bombasa que já apareceu no top 10 anterior e apareceu aqui também, porque além de ter a mecânica bacana do deck building, você tem dois tabuleiros diferentes que faz você se comportar de maneira diferente no seu deck building na hora de alocar as cartas e fazer as coisas acontecerem. Então é óbvio que ele estaria aqui. Primeiro, a mecânica nova, muito bacana, sem problema nenhum e essas duas versões de tabuleiro que faz a rejogabilidade do jogo ser mais interessante e mais maneira. então Sky Mines não tinha como ficar de fora se o Bombasa ficou no outro. Sky Mines foi lançado agora, joguei bastante, cheque tá aqui. Na sexta colocação, Great Estranet Trail Argentina. mas eu já resumo, é o GWT geral. O GWT original ficou na última lista também, no top 10. O Argentina entrou porque foi o que eu joguei mais recentemente, mas eu já posso dizer pra vocês que toda a linha, ainda não joguei Nova Zelândia, mas já posso falar agora que a linha GWT tem um deck build muito bacana e que vai importar muito pra definir quem vai vencer o jogo. Você tem que saber gerenciar a compra das cartas pra sua mão e como rodar essas cartas o mais rápido possível pra ficar com as melhores na mão na hora de poder entregar. O Argentina cobra isso de você, o anterior, primeira edição, já cobrava, a segunda edição já cobra também e as expansões também cobram. Então é aquele deck build mesmo que tem que ficar ligado, tem que ficar malandro, tem que saber aproveitar as oportunidades de melhorar o seu deck e se livrar das cartas mais baixas o mais rápido possível de preferência utilizando elas pra ganhar dinheiro, pra fazer uma venda, pra fazer uma troca, pra fazer o que for. Então, meus amigos, se GWT o primeirão já tava na lista, acho que não sai mais. Sempre que sair uma nova versão eu vou sentar pra jogar, vou curtir e vai tá aí dentro. Então fica ligado nas vacas que você vai comprar, nos bois que você vai comprar, a forma como gastar esses bois pra poder ganhar em GWT. Na quinta colocação, Bitoku. É outro deck build mais cirúrgico, tu não vai ter aquele volume de sair comprando carta toda hora, tem que saber tanto qual carta você vai comprar, qual carta você vai pegar e qual carta você vai se livrar. os outros deck build geralmente entram cartas pra sujar o seu deck, pra dificultar a mudança, o quanto o seu deck vai rodar na mesa. No Bitoku você já tem que se livrar de cartas, então você tem que saber muito, ele te cobra muito isso. Qual carta que eu vou comprar em função da qual eu vou tirar, da qual eu vou limpar, porque é importante você se livrar dessas cartas pra otimizar o deck. então ele te cobra tanto o deck building como o deck é um building, não é um building não, pelo amor de Deus, mas como o que você tá se livrando do deck. Então o Bitoku aí é um desafio dentro dessa mecânica um pouco diferente do que você já tá acostumado. Na quarta colocação, lacrimosa. O jogo me pegou, porque ele tem uma mecânica muito parecida com um dos meus jogos preferidos, que é o Lisboa, você botar a carta em cima ou botar a carta embaixo. E o deck building já começa a te cobrar aí. Você tem que saber qual carta que você vai comprar que melhor comba pra você, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Porque se você focar muito num lado só, quando ela estiver na sua mão ela pode te prejudicar na hora que você for jogar. Porra, eu tinha que jogar essa aqui embaixo, tinha que jogar essa aqui em cima, só queria essa boa em cima, ela não é boa embaixo. Tem que saber ponderar essa parada. E também tem o esquema de você pegar as cartas de apresentação que você vai se livrar pra otimizar seus pontos de vitória. As cartas que você vai fazer, tem cartas que você apresenta que você vai ganhar recursos, dinheiro e tal, não sei o que, e se você ganhar ponto de vitória. Aí, se você ficar, você ganha o X. Se você se livrar, você ganha ponto de vitória. Tem que saber fazer isso também. Saber comprar as cartas corretas diante da apresentação que você quer fazer com a música que você está montando ali, que você está ajudando a criar, acabar a lacrimosa. Então, você tem que saber muito qual tipo de cartas você vai pegar pra você poder se livrar corretamente ali e fazer suas apresentações. Então, pra mim, o Lacrimosa, ele é desafiador porque não é aquele bumba meu boi, vai, sai pegando carta aí, vamos ficar girando. Não, tem que saber, ele é bem cirúrgico também, muito na pegada do Arnac, do Cosmos e do Bitoku. Tem que ser certinho o que você está fazendo, o que você está montando pra não correr o risco de ficar sem ação, porque você pode se livrar de cartas que te limitem a fazer algum tipo de ação no tabuleiro. Então, tem que saber fazer isso direito, comprar a carta direito e se livrar da carta corretamente. Então, por isso que o Lacrimosa está aí porque ele cobra um monte de camadas. Na terceira colocação, o Clank. Esse jogo que sozinho já é o sucesso e você bota expansão, vai aumentando o sucesso. Acabou de chegar aí o Olho Ceda, uma expansão que a Galápagos lançou, já tem o Tesouro Submersos que a Conclave lançou lá atrás, ou seja, é só sucesso. Sai tacando ali, vai fazendo a festa. Torcendo ainda pela vinda do Clank Space que pra mim é o mais desafiador de todos. Beleza? E deixando aquela dica aqui, quando for jogar o Clank normal, joga com o lado B, não joga com o lado A porque já tem um scriptadozinho ali do Rush do Macaco que eu explico lá no vídeo que eu fiz sobre o review do jogo. Joga do lado vermelho que é mais desafiador, que é mais difícil, né? A expansão que saiu agora vem com o tabuleiro novo também, a Uri Seda tem um tabuleiro diferenciado. Então se tu já tá ali, ó, ligadaço no primeiro tabuleiro, bota um tabuleiro novo. O Submerso bota água no jogo, cai dentro que é só sucesso. Gosto muito do Clank, aquele deck mid tradicional, deck inicial, gasta, pega a coisa, deu mole, suja o deck, deu mole, bota a coisa ali, ativa o dragão, é bem bacana, é bem desafiador você saber equilibrar isso. Tem ações que podem te prejudicar na hora que o dragão for atacar, ou o monstro da vez for atacar, mas que vai te dar algum benefício pra agilizar seu processo de finalização do jogo. Então você tem que saber ponderar isso, sem contar que é muito divertido, né? Uma corrida de sai pegando tudo, mete o pé, larga os outros pra trás, isso faz o Clank que tá aí na terceira colocação. E na segunda colocação, Duna Imperium. Ele não podia ficar de fora, pra mim, um dos melhores deck builds lançados recentemente, ganha quem é fã dos cenários de Duna, desse universo do Duna, e ganha também quem não sabe nada de Duna, porque, além de ter o deck build, tem a alocação dos seus trabalhadores em função do deck build. Então aumenta o desafio. Não é só comprar a melhor carta, tem que comprar a melhor carta que tenha, né, a possibilidade de ser alocadas em determinados locais do tabuleiro. Então tu cresce o olho porque, me dá duas espadinhas ali, mas ela só entra em X ou X lugar. E eu preciso ter uma variação maior de lugares onde colocar o meu trabalhador. Então isso é um desafio bem bacana do Duna Imperium que bota ele em outro patamar dentro dos deck build. Ele te cobra algo mais do que simplesmente pegar a carta que tem as melhores estatísticas pra você. Você tem que ficar ligado nos locais que ela te permite entrar. E pra terminar esse top 10, quem é o primeirão? Acho que todo mundo sabe. Não poderia ser outro que não o maior deck build de todos, o primeirão, o melhor, o mais sinistro de se jogar, o mais difícil de você conseguir entender como ele funciona. Dominion. O outro dia a gente estava conversando sobre dominion no grupo do WhatsApp, aí um brother nosso falou que ah, eu levei uma partida que levou uma hora, uma hora e meia de dominion. E se levou esse tempo todo, tem alguma coisa sendo jogada errada. Isso não é um demérito pra quem leva uma hora, uma hora e meia pra domínio. Mas o domínio, ele é meio que um tiro curto ali. O objetivo é você tentar pegar as cartas pra montar um motor pra transformar essas cartas em pontos de vitória. Não é sair pegando carta pra cacete pra ficar fazendo 500 compras, 500 ações, ter 500 dinheiros. Tem que ser enxuto. Quanto mais enxuto você for, mais rápido roda o seu deck e mais rápido você consegue transformar as cartas em pontos de vitória. E isso é um desafio absurdo do dominion. Se você senta numa mesa com quem sabe dominion ou com quem nunca jogou dominion, tu vai ver uma diferença absurda na pontuação e de como o jogo se desenvolve. Então, por isso ele pode ser um pouco afastado da grande massa, um jogo que muita gente não gosta porque é só carta mesmo, não tem muito o que fazer. E porque também tem uma curva de aprendizado um pouco mais demorada, mais complicada. Estou longe de querer tirar a onda de cá, eu entendo. Eu tenho partido de domínio que eu ganhei tranquilo, outras que eu tomei a lavada homérica, eu ainda não domino perfeitamente isso, mas é fato que você precisa entender essa curva. O momento que você tem que parar de combar, parar de pegar a carta para ficar fazendo várias compras e ações infinitas e pegar as províncias para começar a pontuar. Porque se você não tiver ponto de vitória no final, não adianta nada. tem que ficar ligado. Então, esse desafio todo, essa curva de aprendizado, essa forma de você interagir com as pessoas na mesa, tem carta que é mais interativa, carta que não, faz do domínio ser o meu preferido na mecânica de construção de baralho. bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar a divulgação, não se esqueça, na descrição do vídeo tem os links para você fortalecer nossa criação de conteúdo, para você ir nos nossos patrocinadores, que fortalecendo eles, você fortalece a gente também, e os links de todos os jogos que eu falei aqui, que tem disponível, para você poder comprar em nossos parceiros e fortalecer a gente. Beleza? Muito obrigado por mais um tempinho de vocês aí, por essa nossa troca semanal de ideia sobre o Jorge Tabuleiro. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.